A TV Sertão abre espaço agora para a Associação dos Deficientes Físicos de Santana do Ipanema. E o repórter Chaparral esteve lá e traz todas as informações neste momento, inclusive conversando com o presidente Evangelho. Presidente da Defesa de Santana do Ipanema. Evangelho, o que é que está sendo programado para o Dia Nacional de Deficientes de Santana do Ipanema? Nas articulações, nós estamos preparando, nos organizando para que este evento seja um evento que possa mudar, na realidade, o conceito de boa parte das pessoas de nosso município e, por exemplo, da região. Eu fiz isso pela pessoa com deficiência física. Então, nós temos aí diversas atividades a serem realizadas, palestras, e eu acredito que esse dia será o dia que ficará na história de Santana do Ipanema. Nós temos o total apoio do Sertão do Ipanema, do seu prefeito, o Mário Silva. Nós temos apoio também das diversas entidades. Sério, também nós temos apoio também do presidente da Câmara de Vereadores. E nós iremos realizar, repito mais uma vez, esse evento com muita dedicação para que as pessoas com deficiência física possam participar diretamente e que possam, de certa forma, serem inseridas na sociedade e ter uma qualidade de vida melhor para que, a cada dia que passe, elas possam participar de atividades, de movimentos e que possam, na realidade, sair da hostosidade e participarem da vida em sociedade. Que é o que mais importa. Esse é um dos principais papéis da Associação de Deficiências Místicas de Santana do Ipanema, no qual eu presido.